MÚSICA 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 Am 0's I'll put it cold 5 minutes Spending cold rainrer 15 minutes It's going to be complicated at the night They are going to have Rag baljo Complicated Hi there again everybody Mountain Traylor with Alan Smith For your comment today On this match Which is going to have an extra factor to it The heavy rain that has been falling Yeah it willis going to skid across the surface And I used to like these type of conditions Porque você tem um ou dois erros Se você está no seu lado É um ou dois gols Para os strikers Vamos lá Manda o torcedor ter calma Mas deixa Só aguarde A mesma coisa que aconteceu com o Manchester City Saiu na frente Acabamos até que virando o jogo Mas Totalmente ridículo Tonkis Tonkis nem acompanhou Isso que dá Já tem uns dois jogadores por fora O jogador está livre O que é isso? Foi parado em cima da hora E o juiz marca a penalidade máxima Em cima da hora Que eu chutei Dava até para expulsar o juiz Aí vem o Townsend Para a cobrança Vamos botar ele um pouco mais fechado assim Vamos lá Vamos para a cobrança Vamos botar forte lá no ângulo Gol Do Crystal Palace O Townsend O goleiro de um lado Bola do outro Também foi indefensável Olha lá O cara é canhotinha Confunde o goleiro Nosso clássico Camisa 10 Cobrança muito bem cobrada Empatando o jogo aqui Por enquanto Manchester United tem um E o Crystal Palace também tem um Velho Vamos que vamos Aí vem o Crystal Palace para o ataque Aí vem novamente Toquei Toquei faz o gol Goleiro de G Eu acho que faz uma bela defesa Nossa que jogada O Zaha Mandou aqui na área de carrinho O cara finaliza e manda para fora Por aqui Por aqui Fim do primeiro tempo Pessoal O Schneiderlin aos 14 minutos Marca o gol do Manchester United E aos 21 Townsend faz o gol de pênalti Para o Crystal Palace Deixando tudo igual 1x1 né mano Tá 1x1 por aqui Aí tá os outros placares aí Caso você queira ver Nossa De cabeça A bola pega na trave Nossa velho A bola pegou na trave Lá no lance Cara Ah velho Conseguiu recuperar mano Aí vem a milhão Aí vem com Nossa mano Tocou na área para o Zaha Vai pego o rebote Arremi para fora velho Nossa que finalização para o gol Mandanda Tava esperto e pega No reflexo velho Cruzamento para a área Ah quase saiu o gol velho Eu te botei o pôr Mandanda sair Para sair de soco Ele ficou parado Ele plantado no gol Não sei porquê Olha nessa hora Eu tava segurando o Y Ele saiu muito devagarzinho Ah não entendo esse Bentec Eu não entendo esse cara Eu dou chance para ele Todo jogo Todo jogo ele tá lá fazendo besteira Por isso cara Por isso que eu acho que ele não deve ser o nosso saco de titular Não sei se virou algum lance dele nesse jogo Nenhum mano Provavelmente nenhum outro Porque todo jogo tá dando chance pra ele Ele nunca aparece Nunca faz o gol Que ele tanto precisa né velho Vamos lá que já dois dias depois Tem o jogo contra o Chelsea O próximo maior comandante da seleção da China Esquece China sem chance Olha já vai começar a FA Cup Fase 3 aí né galera Contra o Bursley Ah o Bursley O Bursley cara Nós vamos enfrentar o Bursley Quem não sabe É o nosso time Que nós estávamos no PES 2017 Lá no rumo estrelato né velho O Bursley Vamos né Que já tem jogo contra o Chelsea também cara Confrontos direto contra o primeiro colocado Olha lá galera O nosso time tá cansadérrimo pro jogo né mano Dois dias depois também é uma facada né velho Tudo ok Lendário Nublado Quatro minutos Vamos para o grande jogo Mais um Nossa vocês viram isso Elenco fraquinho do Chelsea Nada demais né mano Aí Chelsea em primeiro Cristal Palace lá em quarto né mano Estamos com 32 pontos O Chelsea só tá 8 pontos na nossa frente Porque se ganhamos esse jogo Nós podemos estar chegando lá na terceira colocação Mas Cada 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 história é um jogo né mano Vamos que vamos Para mais um jogo Muito difícil Que vai dar muito trabalho Para o nosso time Nossa 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 velho Olha quanto tempo de jogo Dois minutos Já quase tomou o primeiro gol Que história é essa goleiro Que história é essa minha zaga Vem Deu opção Tem belê Mandou por cima É o Porto A do outro lado mano Não pode fazer isso não Olha vacilou Vacilou velho Vacilou mano Vacilou Faz o golaço E ela vai por cima mano Olha aí o replay novamente para vocês Eu acredito que não fosse por cobertura Não tinha outro jeito de sair o gol E que golaço seria Olha vai acabar aqui a primeira etapa galera O ataque do Chelsea Nossa 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 Velho Tentou a finalização cruzada E tira de cima da linha o zagueiro mano E seria o gol do time do Chelsea O gol do zagueiro foi lá E mano Ela estava quase entrando O zagueiro foi lá E tirou em cima da linha E me pareceu que foi o Dan lá mano Nos melhores e nos piores momentos Ele está sempre lá Ajudando o time né mano Vamos com o mesmo time para a segunda etapa Vamos com o mesmo time para a segunda etapa aí Contra o Chelsea Vamos que vamos galera Jogo complicadão mano Opa 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 Que corte Que corte mano Nossa Que isso Caramba o juiz não deu nada Olha aí mais de perto para vocês Vê se ele pegou na bola Ah você está de brincadeira E aí Como isso Nossa velho Ah Saiu o gol do Chelsea Não tinha nem como né O cara perder esse gol Do Fábregas É um jogo de Mano O jogo está muito difícil né velho Ah o juiz de andar É a peitragem né mano Aquilo não foi falta não sei na onde né mano Beleza Podia ser um lance de perigo Podia ter cruzado para ele Podia ter saído um gol Mas olha a nossa saga Não tinha ninguém ali né velho Beleza Fazer o que né mano 56 minutos Vai na frente o Chelsea né velho Galera vou ter que fazer a alteração Olha como a situação do time né cara Vou tirar o Tolisso aqui né Dar o McArthur Vou tirar o Dembélé também Botar o O Townsend E aqui no lugar do Ligard Não me diga velho Então vou com o Will Wobby aqui né mano Vamos improvisar Vamos dessa forma Nossa velho Sobrou Vai remir Vai remir Não tem como Nunca vai passar essa bola pelo Courtois Ah acabou o jogo aqui né velho Ah fazer o que né mano Perdemos aqui para o Chelsea velho Também seria um jogo muito complicado né mano E aí vamos para o jogo contra o Watford Galera já tem aqui uns jogadores com o contrato acabando Vamos ver quem são aqui ó Aparentemente os jogadores estão bem felizes com o time Porque a maioria estão pedindo o mesmo preço que já recebiam antes E vamos para o jogo contra o Watford Mano vamos que vamos né galera Vamos tentar a vitória Eu vou com o time padrão mesmo Olha lá Lindário nublado 4 minutos Vamos aumentar o tempo Mano esse é aquele jogo bom para aproveitar o tempo né Vamos Então vamos lá Fora de casa Lindário né velho Vamos que vamos Bora para o jogo contra o Watford né Vamos ver Quero ver como é que está o time do Watford Olha lá Tem o Yamate Tem o Schmechel O Kabu Muito interessante O Berami Caramba velho Time muito forte também né mano Vamos nessa já vou mandar o time para a ofensiva E vamos tentar a vitória Olha o Odegaard Nossa velho O cara está costurando a zaga toda mano Vou chutar para o gol Ah O cara faz a jogada toda E dá essa finalização totalmente esquisita né velho Olha isso Olha o Renato Sanches vindo para o ataque Aí vem com tudo o time velho Ah Eu remi sempre ele fazendo besteira né cara Aí vem o Watford Mandou para a área Tira daí Caramba velho Eu quero quase dar um susto ali né mano Nossa velho Quase engano o goleiro ali O goleiro também estava dormindo né cara Tem que ficar atento a esses tipos de lanço mano Olha e vem bola para a área O Mandanda Velho O Reni está um lixo cara Só não vou colocar o Bentec Porque é aquela história né mano O cara tem chance mas não aproveita né mano Acabou aqui a primeira etapa Alterações a caminho Só não vou girar o Reni Porque não tem outro atacante Porque o Bentec Eu já estou cansado de dar chance para ele E ele nunca aproveitar Só vou tirar o Odegaard E colocar o Townsend né mano Que essa alteração Até uns tempos atrás Tinha resultado né mano Agora não está dando mais nada Então quer saber Eu vou colocar o Ledley Que no começo da série Ele jogou para caramba Até que agora eu parei um pouco de usar ele Mas vamos ver se ele volta com tudo Ó vou mandar lá mesmo velho Vai de cabeça alguém mano De cabeça Fraquinho Um cara fraquinho Aí vem com o Crystal Palace Finalização para o gol Golaço Gol Do Crystal Palace O cara não estava fazendo nada Mais uma bolinha Ele vai lá e mete para dentro E já muda a história Completamente do jogo Né mano Ó lá Mano Eu nem levei fé muito Nesse chute Porque olha como estava Tinha dois defensores Lá na frente dele Eu pensei Cara vou tentar né mano Já que não tem ninguém abrindo E saiu um golaço Do Remy Olha lá O goleiro tentou de mão trocada Só que não pôde fazer nada Por enquanto mano Crystal Palace passa a frente Não será a mesma história Do jogo passado né mano Ó mano Vou tentar a mesma jogada Não vai dar certo mano Mas a finalização para o gol Vai de cabeça velho O cara não estava prestando atenção No lance Vou mandar aqui velho Vou mandar nesse Gigante aqui Que ele cabeceia Para fora Se fosse na direção do gol Ia para o gol velho E ainda desviou a bola E é escanteio Mandou no escanteio De cabeça Goleiro Chimecha Fica com segurança Vai ver o Crystal Palace Aí tá com ele novamente É gol Gol Do Crystal Palace velho Remy Marca o seu segundo gol Mano O cara não aparece o jogo inteiro mano Mas quando o PIN toma chance Ele vai lá e põe a bola para dentro mano Já é o segundo gol dele no jogo O segundo gol do Crystal Palace Mano Para fechar o caixão E decretar a vitória mano Mais uma vitória na conta E pelo jeito Champions Cup por enquanto Bem Muito bem encaminhada né velho Já vai acabar o primeiro turno E turno mano A gente tá indo bem pra caramba No campeonato velho Vamos que vamos Tentar marcar mais gols Acabou aqui o jogo Bem no meu contra-ataque né Mas tá valendo Ganhamos o jogo por 2x0 Mano Vitória excelente né velho O time não jogou tão bem Não foi uma das melhores apresentações Mas Mas serviu né galera Galera Antes de acabar aqui Eu vou botar a galera para treinar Aqui rapidão né Todo episódio tem que ter aquele treinamento Pronto galera Vou botar aqui os caras para treinar Como é que eles vão se sair né mano E CBD CD Beleza Agora eu vou mostrar aqui para vocês O próximo Episódio Que nos guarda né mano Olha lá velho Além do jogo que terá contra o Arsenal Para fechar o mês Vai começar a janela de transferência O que eu peço Deixem aí jogadores Aí nos comentários Para nós estarmos contratando Também tem a nossa estreia Na FA Cup Então deixem aí jogadores Para nós estarmos contratando Nos comentários mano E eu quero perguntar Se vocês aceitam o desafio Eu estou pensando em começar Uma nova série Jogando contra inscritos E velho Se você está interessado Ainda não é confirmado Só que minha live Minha live aqui Para quem tem Xbox 360 Minha live Vai estar aqui na descrição Aí vocês me adicionem Me adicionem na live E caso eu esteja começando Essa série Eu vou chamar vocês para jogar né Velho Vou gravar também né mano E mano Você aceita o desafio Minha live está aí na descrição A DD aí E falou galera Clicando em você Se inscrevendo no canal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se esse vídeo chegar a 40 likes Amanhã já tem Esse episódio que vai começar A janela de transferência Então deixa a jogada na descrição também Falou galera Clica no gostei Se inscreve no canal Até mais E fui No I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on And on and on